Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 10 da prova da segunda fase. A questão diz assim, a lei de Stokes é uma relação matemática que expressa a força de arraste que se opõe ao movimento de uma partícula considerada esférica através de um fluido. Foi obtida em 1851 por George Gabriel Stokes a partir de uma solução particular das equações de Navier-Stokes para o escoamento de fluidos. E é expressa por F é igual a 6πNRV. Na expressão de Stokes, R representa o raio da esfera, N a viscosidade do fluido e V a velocidade de escoamento da esfera através do fluido. Se tomarmos a velocidade V, a aceleração A e a força F como grandezas fundamentais, ao invés de massa M do comprimento L e do tempo T, a dimensão da viscosidade será... Então, ele está falando da viscosidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Se eu pegar a relação que ele deu, que é F igual a 6πNRV, ele quer a viscosidade. Então, eu vou isolar a viscosidade. Então, fica N é igual a F que divide 6πRV. Porque aqui, a gente tem que lembrar que 6π é constante. Então, se é constante, a gente pode falar que não se faz análise dimensional. E aí, a minha relação, ela passa a ficar assim. Viscosidade é igual a F sobre RV. Beleza? Então, eu vou trabalhar em cima dessa relação aqui. Porém, o problema está falando para a gente trocar o MLT por velocidade, aceleração e força. A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte ideia. Velocidade é metros por segundo, certo? Fazendo a análise dimensional da velocidade, eu posso dizer que é L sobre T, ou seja, L T a menos 1. Se eu fizer a análise dimensional da aceleração, que é metros por segundo ao quadrado em sua medida, vai ficar o quê? L sobre T ao quadrado, ou seja, L T a menos 2. A análise dimensional da força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que a massa, a gente dá em quilos e a aceleração, metros por segundo. Então, aqui vai ficar o quê? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, a análise dimensional da força vai ser igual a MLT ao quadrado. Então, a análise dimensional da força vai ser MLT a menos 2, beleza? Por que você está fazendo isso, bola? Eu estou fazendo isso exatamente para fazer a comparação entre a análise dimensional da viscosidade, já com a substituição por essas grandezas. Então, a minha conta poderia ser feita assim, olha só. Viscosidade é igual a força. A gente sabe que a análise dimensional dela é MLT a menos 2. Então, vai ficar assim, ó. MLT a menos 2. Divididos por raio é comprimento, então é L. E V é velocidade. Velocidade é o quê? LT a menos 1. Quando a gente faz as devidas simplificações aqui, vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu posso cortar esse L com esse L. Posso cortar esse T a menos 1 com T aqui a menos 2. Aqui vai ficar menos 1. Então, a minha análise dimensional vai ficar M, o L ele sobe com o sinal negativo e ali eu vou ter o T a menos 1. Então, essa aqui é a minha análise dimensional da viscosidade. Só que ele não quer dessa forma. Ele quer em função de V, A e F. É aqui que a questão fica um pouco mais complicada de se resolver. Porque a gente vai ter que fazer comparação, entendeu? Olha só. A comparação que a gente pode fazer é assim, ó. A gente acabou de ver que aqui é M, L menos 1, T menos 1. Ou seja, massa, né, comprimento e tempo. Massa, comprimento e tempo. Só que ele não quer em função disso. Ele quer que a gente substitua massa, comprimento e tempo por velocidade, aceleração e força. Então, aqui ficaria assim, ó. Força, que a gente vai substituir por massa. A aceleração, que é por comprimento. E a velocidade pelo tempo. Então, a gente tem que fazer agora essa comparação para encontrar a resposta. E aí, a gente pode usar a seguinte técnica. Se eu chamar aqui de F elevado a X, A elevado a Y e Z elevado a Y e V elevado a Z. A gente pode agora fazer o seguinte, ó. A gente não sabe as dimensões de F, A e V. Então, aqui vai ficar assim. O F, a gente pode escrever, o F vai ser M, L, T, A menos 2, elevado a X. O A, a gente sabe que é L, T, A menos 2, elevado a Y. E, por último, o V, a gente sabe que é o quê? L, T, A menos 1. Então, vai ficar L, T, A menos 1, elevado a Z. Desenvolvendo isso aí, vai ficar assim, olha só. Depois que a gente fez tudo isso aqui, agora a gente vai agrupar quem é igual. Então, agrupando quem é igual, a gente chega à seguinte conclusão. Então, agora, o que eu vou fazer? Olha só. A gente pode comparar esses expoentes encontrados com o MLT original, que foi a primeira análise que a gente fez da viscosidade. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Olha só. E a gente acaba encontrando um sistema. Resolvendo esse sistema, a gente vai achar exatamente quem vai ser os expoentes do F, do A e do V. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar da seguinte maneira. Olha só. E com isso, resolvendo esse sistema, a gente chega à conclusão de que o X é igual a 1, como a gente viu aqui, o Y é igual a 1 e o Z é igual a menos 3. Então, se a gente for pegar esses valores aqui e substituir nessa relação aqui, a gente chega à conclusão, vou fazer até de uma cor diferente, que o N vai ser igual a F elevado a X. O X vale 1. Vezes o A elevado a Y, vale 1. Vezes o V elevado a menos 3. Então, fica organizando em função das respostas, Eu posso dizer, então, que a viscosidade vai ser igual a F vezes A divididos por V elevado a terceira. F vezes A divididos por V elevado a terceira está na letra B, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.